Olá, os produtos da agricultura familiar vão ganhar apoio do governo para a divulgação e comercialização durante a Copa do Mundo de 2014. É a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. No NBR Entrevista, nós vamos receber Arnoldo de Campos, coordenador da campanha e secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, secretário, a gente sabe que a Copa do Mundo vai trazer benefícios para o turismo, vai movimentar a nossa economia. É possível também que a agricultura familiar se beneficie desse grande evento que o Brasil vai sediar? Essa é uma das ideias do Brasil Orgânico e Sustentável. mostrar o rural brasileiro, um rural diversificado, um rural que produz alimentos, que gera emprego, que é muito dinâmico, diferente muitas vezes da imagem que o Brasil tem no exterior, de uma agricultura de grande escala, de poucos produtos. Então, nós acreditamos que sim, a Copa é uma grande oportunidade para mostrar, até mesmo para os próprios brasileiros e para os estrangeiros que vão estar aqui, produtos maravilhosos que o Brasil tem. Como é que isso vai se dar na prática? O que está em mente? O que vocês estão planejando? A ideia é promover produtos da agricultura familiar, alimentos, para que os consumidores, as empresas, os hotéis, os bares, os restaurantes, os turistas, tenham contato com esse tipo de produto. Produto que vem das diferentes regiões brasileiras, dos diferentes biomas, dos diferentes tipos de agricultura que tem no Brasil. Nós temos a agricultura familiar no sul, descendente dos europeus, nós temos quilombolas em quase todo o território nacional, extrativistas, indígenas, pescadores. Nós queremos mostrar os produtos que essas famílias produzem, que essas comunidades rurais produzem, para que, após a Copa, o legado seja um consumo maior, uma cadeia de produção melhor estruturada, para que o comerciante que muitas vezes deseja esse produto, mas não sabe onde ele está, quem pode fornecer, que ele conheça esses canais de comercialização, gerando uma cadeia de negócios sustentáveis no nosso país. Então, a Copa vai ser uma espécie de teste? É uma vitrine, um teste importante. Nós já estamos praticando algum comércio decorrente da campanha, nós estamos com alguns hotéis, com alguns bares, alguns restaurantes, indústrias de alimentos, já adquirindo esses produtos da agricultura familiar, comercializando esses produtos, nesses equipamentos que a gente falou aqui, já testando. E a Copa vai ser fantástica, vai ter uma visibilidade muito grande, não é só o jogo, a cobertura do nosso país é uma cobertura da cultura do país, das tradições do país. Lembrando que a Copa acontece durante as festas juninas, e julinas, que são festas do rural. Então, nós vamos poder interagir muito com essa festa, que é a Copa do Mundo. Agora, quantos empreendimentos devem ser selecionados, devem poder participar dessa campanha? Ah, são muitos. Depende das atividades que nós estaremos desenvolvendo. Uma delas são os quiosques. A ideia é que o consumidor possa adquirir esses produtos, e em cada cidade-sede, em 10 delas, nós vamos ter um quiosque com 6 cooperativas. Então, cerca de 60 cooperativas estarão expondo seus produtos. Cada um desses quiosques vai ter pelo menos uma cooperativa de cada região do país, de forma que esse consumidor vai poder ter uma pequena amostra do que o rural brasileiro tem, sempre produtos sustentáveis, de alta qualidade. Agora, qual vai ser o critério de seleção desses empreendimentos, dessas cooperativas? A campanha, ela está promovendo o produto da agricultura familiar, o produto orgânico, o produto que tem certificação de comércio justo, de identidade geográfica. Então, ele tem que ter um desses selos, pelo menos um desses selos. Tem que ser cooperativa, associação, uma organização, porque tem que ter alguma escala, alguma capacidade produtiva, não é o produtor individual. Essa dispersão no território nacional. Então, nós vamos escolher algumas cooperativas de cada região. E características curiosas do produto, ser um produto nativo do Brasil, por exemplo, uma castanha do Brasil, um baru aqui do Cerrado, o pinhão lá do sul. Os produtos típicos, os produtos regionais vão ser valorizados. A gente quer mostrar o que tem de diferente para esse turista, para esse consumidor que vai estar ali. Então, seguindo esses critérios, nós vamos selecionar em torno de 60 cooperativas e associações que vão poder expor durante uma semana, aproximadamente, os seus produtos nas cidades-sedes, em locais bem estratégicos, de grande circulação, para que a gente possa ter conhecimento do consumidor sobre esses produtos. E quem quiser participar deve fazer o quê? Ele tem que se inscrever, tem um edital que o Ministério do Desenvolvimento Social lançou na página do MDS, mds.gov.br. Ele vai encontrar as informações, as orientações, ele vai poder se inscrever e a partir daí a seleção vai ser feita. A data é 21 de fevereiro, a data limite para as inscrições, então os empreendimentos não podem esquecer de se inscrever. Com isso, a gente logo em seguida tem o resultado, ele já pode se preparar para a Copa. Ele vai participar da Copa lá na cidade-sede, o Ministério vai apoiar a estadia e vai apoiar com as passagens. Então, ele vai ter a despesa apenas de trazer os produtos. Tem um e-mail aí para tirar dúvida, enfim? Brasil Orgânico e Sustentável, arroba mds.gov.br. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a agricultura familiar, né? Por que esse segmento é tão importante para a nossa economia? Por que essa preocupação com eles, né? Por que esse olhar para que eles também sejam beneficiados com a Copa do Mundo? O Brasil é um país privilegiado. Muitos países dependem da importação de alimentos para poder alimentar a sua população. O Brasil tem agricultura familiar em praticamente todos os municípios de todas as regiões. Isso permite ao Brasil ser autossuficiente em alimentos e, ao mesmo tempo, exporta. Os grandes produtores, os empresários rurais exportam. Os agricultores familiares se dedicam principalmente ao alimento que vai para a mesa do brasileiro. Então, se o país quer ter soberania alimentar, segurança alimentar, ele tem que apoiar a agricultura familiar. E o governo está fazendo isso. Está procurando fortalecer esse segmento que produz alimentos, gera emprego, renda e desenvolvimento no meio rural. É importante esse equilíbrio territorial, de forma que essa população que está no campo, que nos ajuda com a alimentação, possa também ter renda, trabalho e desenvolvimento lá no interior. Por isso que a agricultura familiar é tão importante para o país. E quais são os principais produtos da agricultura familiar que chegam hoje à mesa do brasileiro? O feijão, por exemplo, boa parte do arroz, do café, o leite, a carne de frango, a carne de suíno, a mandioca, os legumes, as verduras, as frutas, em geral, praticamente todas, a maior parte da produção vem da agricultura familiar. Então, ou seja, a cesta básica do brasileiro tem, na agricultura familiar, quase 70% do que é servido na mesa do brasileiro no dia a dia vem de uma propriedade da agricultura familiar. E ela é mais forte em que região do país? Olha, ela é bem dispersa em todo o território nacional. Mas, marcadamente, a região sul tem uma agricultura familiar muito organizada, muito produtiva. A região nordeste, que tem quase metade dos agricultores familiares do país, estão lá também. Mas o Brasil tem um conceito muito aberto. Então, os extrativistas da região norte, que trabalham na floresta amazônica, por exemplo, também fazem parte da agricultura familiar. Ou seja, ela está presente em todo o território nacional. Bom, o foco dessa campanha são os produtos orgânicos, né? Por quê? O produto orgânico no Brasil, ele está em desenvolvimento. É um produto relativamente novo. Antigamente, nós praticamente exportávamos tudo que era produzido de produto orgânico no Brasil. E, a partir de um determinado momento, o governo decidiu estimular esse tipo de consumo aqui também. E por vários motivos. Um deles é que traz saúde. É um alimento saudável. O produto orgânico não tem agrotóxico. Ele tem uma série de cuidados, de manejo, de forma que ele não contamina, não prejudica a saúde. Ele é saudável. E ele também é saudável para o meio ambiente. A forma de produzir tem toda uma preocupação com a água, com o solo, com a biodiversidade. Então, ele tem um potencial muito grande de conviver, ao mesmo tempo, alimentando com mais qualidade, preservando e conservando a natureza. Por isso que o Brasil agora tem taxas de crescimento desse setor bem expressivas, de forma que, no futuro, a gente quer ter uma participação desse segmento maior no mercado. Por isso que a campanha está chamando a atenção para o consumidor, para o setor privado, as nossas empresas, para que elas cada vez mais se preocupem com esse tipo de produto, façam negócios com os nossos produtores, para que o nosso consumidor, no futuro, tenha uma quantidade maior de produtos. E quem sabe, quando a gente ganhar escala, também ir reduzindo esse preço para que ele seja mais acessível a toda a população. É, porque ainda é um produto mais caro que o convencional, né? É, hoje, em função do estágio de desenvolvimento dessa agricultura, ele acaba ainda tendo um custo maior de produção, que nós precisamos justamente desenvolver tecnologias, promover o acesso a essas tecnologias. Por isso que o governo lançou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e construiu também um plano com metas, com vários instrumentos de ciência e tecnologia, de capacitação, de assistência técnica, de financiamento, para que o Brasil possa expandir a produção orgânica no nosso Brasil. E com isso a gente vai conseguir, com certeza, reduzir os preços ao consumidor. E como é que está a aceitação por parte dos agricultores? Porque quem opta por plantar um alimento orgânico é um método totalmente diferente, né? Exatamente, é um desafio grande para ele. Ele é acostumado com a forma de plantar convencional, que utiliza uma série de insumos químicos, o veneno, e ele tem que trocar esses insumos, ele tem que manejar a terra de forma diferente. Então, o início é muito difícil. Depois da fase de transição, é que ele começa a usufruir dessas vantagens. Inclusive, quando ele amadurece muito o sistema de produção, ele tem menos custos do que a própria agricultura convencional em diversos tipos de produtos. Ele tem mais saúde, porque ele também não interage com os insumos que contaminam, como é o caso dos venenos, que muitas vezes causa problema ao próprio produtor. Ou seja, para ele, é uma vantagem e vem junto à renda. É um produto que hoje dá mais renda para o produtor, ele fica com uma parcela maior da fatia, da riqueza que é gerada na cadeia produtiva. E o interessante é que ele não precisa de agrotóxico, né? Ele usa a própria natureza para poder combater as pragas, né? Exatamente. Aí que está o segredo. A agricultura orgânica não é uma agricultura sem tecnologia. Ela é de alta tecnologia. Mas ela substitui insumos agroquímicos, à base de petróleo, por exemplo, por insumos biológicos, que a própria natureza oferece. Essas soluções biológicas é que permitem a agricultura orgânica ser tão saudável. E esses produtos orgânicos vieram para ficar aqui no Brasil? Para a nossa realidade? Com certeza. Hoje já é possível ver na prateleira do supermercado, na feira livre, nas lojas de conveniência. Todos estão ampliando o espaço do produto orgânico. Antes nós tínhamos praticamente apenas produtos in natura. E hoje você tem uma cesta maior, você tem produtos processados, você tem biscoitos, bolachas, macarrão, azeite. Isso é muito importante, essa diversificação. Porque o equipamento que vende o produto orgânico, ele precisa ter um mix de produtos, ele precisa ter uma variedade de produtos. E felizmente o Brasil está conseguindo, em todas as frentes, ampliar a oferta de produtos orgânicos. Então tem muito espaço ainda para crescer, né? Ah, com certeza. Para o produtor, para o comércio, para a indústria, é um segmento que cresce acima de 10% ao ano. Então não é qualquer mercado que está com um dinamismo tão grande quanto esse. Então é um setor de oportunidades. Ele ainda não é dominado por grandes empresas. Então os produtores, as pequenas empresas, as médias empresas têm bastante espaço para crescer, se desenvolver e aproveitar esse mercado que cresce no Brasil e no mundo. Não é só o Brasil que está ampliando o consumo. O Brasil está ampliando rápido por conta do crescimento da renda. O brasileiro hoje está ampliando a sua renda, com isso ele tem mais opções de escolha. Quando você ganha muito pouco, você compra o mais barato. Quando você começa a ter um pouco mais de renda, você pode escolher e aí o produto orgânico acaba se beneficiando. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações então no site do MDS. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.